Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando, atrás da barriga. Isso vai parar. Não precisa de acertar. Eu estou buscando a coisa. Você se mova para trás da minha barriga. Você se mova para trás da minha barriga. Juntem-se para o ataque especial. Submeta-se à minha vontade. O que é isso? 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 O que é isso?